Hoje eu vim trazer uma propriedade de 21 alqueires de área com 48,4 hectares de terra, totalizando 484 mil metros quadrados, na cidade de Salesópolis. Essa propriedade se encontra a 100 metros da estrada principal, asfaltada, que leva direto para Guararema, que está a 20 minutos desse local. Aproximadamente 15 minutos de Salesópolis e 20 minutos de Biritiba Menino. Salesópolis é uma cidade rica em área de pastos com lindas colinas perfeitas para criar o seu gado. Você que é proprietário da cidade de Salesópolis e toda a região do Alto Tietê, quer ter o seu imóvel divulgado dessa forma? Quer encontrar o comprador certo? Me mande uma mensagem. E você, colega corretor de imóveis, quer vender esse imóvel? Liga para mim. Será um prazer fazer uma parceria com você. Fique e acompanhe o vídeo completo. Eu me chamo William, seu corretor, diretamente da Fabiane Móveis. Fique e acompanhe o cartão para nós. Inzrones. Fique e acompanhe o offset taxation. Wow. Fique e aprorega o pó que tenho para políticos deolor. Empo hele ad politicization. A CIDADE NO BRASIL